Quer dicas de como fazer aquela reforma em casa com a economia? Pois fique ligado, porque a gente sabe que reformas são quase sempre um sufoco, né? Aquele quebra-quebra, aquela bagunça em casa, pode até dar uma enxaqueca. O que você não pode ter é aquele tipo de dor de cabeça mais relacionadas com erro de projeto, com desperdício, com atraso, que isso ninguém quer, né? Ai, meu Deus do céu! Caraca! Eu sou o Samuel Pimentel, repórter de Economia do Povo, e no Dei Valor de hoje a gente vai dar dicas do que você pode fazer para que aquela sua pequena reforma em casa não tenha gastos dignos de príncipe das Arábias. Nesse período de pandemia e isolamento social, quase todo mundo teve que passar mais tempo dentro de casa, né? E meio que se tornou insuportável ter que aguentar aquela goteira na sala ou aquela infiltração no quarto, atrapalhando o home office. E nem me fale daquele vazamento no banheiro. Tchiii! São tantos problemas que a gente fica perto de enlouquecer. E só de lembrar do preço dos materiais de construção, já dá uma tristeza tão grande que você às vezes até prefere deixar aquela goteira, conviver com ela. Mas pera lá, é preciso foco. Você não pode deixar a sua casa se deteriorar assim. É pra facilitar a sua vida que eu estou aqui. A primeira dica do Dei Valor pra você economizar é você se planejar. Você tem que saber quais as intervenções você quer fazer primeiro, né? É ter em mente o que fazer. Se você vai resolver a infiltração, a goteira ou o vazamento é o básico. Não se esqueça também de que obras e reformas são imprevisíveis, né? Existe quase sempre a chance de acontecer algum atraso ou mesmo desperdício de materiais. E além de você ter aquela brilhante ideia de reformar o teto depois de já ter arrumado o piso, não é mesmo? Por isso, é importante você ter um planejamento organizado, que é pra evitar a receita do desastre. Falta de organização, que leva a obras faraônicas, que custam muito caro e que tem uma grande chance de você não concluí-las. Elas ficarem inacabadas. E claro, você ficar completamente quebrado. Eu imagino que você que tá me assistindo não deve ter recursos ilimitados, né? Nem tá sendo bancado por nenhum fundo árabe ou ganhou na mega da virada ainda, né? Então, a segunda dica é... Defina um teto de gastos. Você ter um limite de recursos pra gastar na obra vai te dar mais disciplina e vai fazer você economizar. Sabendo dos seus limites, agora é hora de pesquisar os materiais de construção, também os profissionais que vão trabalhar na obra. E uma dica importante é você se utilizar da crise que a gente tá vivendo na economia como um aliado na hora da lábia, né? Assim você vai conseguir economizar muito nos seus orçamentos. A hora de escolher os profissionais pra trabalhar na obra é a mais importante. Escolher qualquer um pode custar os olhos da cara. A dica é buscar indicações. Sim, indicações mesmo, no plural. Que é pra você ter certeza de que sua obra será feita com alta qualidade, sem desperdícios e cabendo no seu bolso. E nunca se esqueça... Eu esqueci. E nunca se esqueça. Contratar o mais barato pode ser perigoso. E você vai ser a prova viva de que o barato sai cada. Agora vem a parte mais bonita que ficou. A parte da adaptação. Escolher um profissional de confiança vai permitir que você desenvolva com ele um cronograma básico. Nem tão apressado que possa aumentar as chances de acontecer algum desperdício ou erro. Nem também muito lento, porque essa obra tem que acabar, né? Olha, disse semana passada, você me disse que a obra ia ficar pronta essa semana agora. Convenhamos, né? Que toda obra precisa ter começo, meio e fim. E ninguém quer se frustrar de ver que sua casa virou um meme. Imagina nós aqui no Day Valor utilizando um meme da sua casa. Olha o papel engenheiro dele botou perto da pia. Quando você lava as mãos, olha o papel. O papel já tá quase todo molhado. Na hora das compras, tenha parcimônia. Não precisa você comprar todos os produtos tops de linha. Mas também não caia na cilada de comprar os produtos de qualidade duvidosa, né? Eu acho que eu já mencionei que o barato pode sair caro, né? A escolha de quais produtos utilizar é muito importante. Escolher o produto certo deve evitar aqueles problemas de você ter que repor o material depois de pouco tempo da obra. E quando forem reformas estruturais, nada de mão fechada, né? Muito cuidado, porque pode ser perigoso. Nada de querer imitar o diúlis. Tive que substituir o cano, o feltro, as arruelas, as válvulas. Outra dica importante é acompanhar a obra de perto. Muita gente não tem essa oportunidade, mas se você tiver, não desperdice. Outro ponto importante também é você contribuir e cobrar dos profissionais é a organização no ambiente da obra. Isso vai evitar que aconteça de perder parafuso, prego ou que alguém pise onde não deve, né? Sem esquecer que a organização tem que ser levada a sério. Ainda mais num período de pandemia que a gente ainda está enfrentando. Essas são as dicas. Anotou tudo? Já consegue fazer uma obra sem passar por nenhum aperto? Então, se você gostou desse material, deixa o seu curtir aqui embaixo, o seu gostei. Deixa também nos comentários alguma história de algum problema, algum percalço, ou uma novela que você tenha passado por alguma obra aí no meio da sua vida. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é para você ficar sabendo quando tem vídeo novo do Dei Valor. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conheça, que esteja fazendo obra no grupo da família, no grupo dos amigos, da empresa. E é isso, pessoal. Até o próximo Dei Valor. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho